Estamos chegando aqui no Tanalot, esse templo lindo e maravilhoso que fica na água. Os detalhes... Olha que lugar lindo! A gente viaja Carol está em Bali, chegando aqui no Tanalot, um templo para quem assistiu recentemente o filme com a Julia Roberts. Ticket for Paradise, eles vêm aqui nesse templo. A gente veio de lá? Olha gente, aqui dali é o Tanalot Temple. A maré está alta, quando a maré está baixa dá para ir andando. Aqui também é um lugar sagrado. E o Guia falou que quando a maré está alta eles fazem as orações ali do outro lado. Onde tem a cobra, que se você não é casado ainda, mas tem namorado e perde o namorado ou divorcia, é daquele lado ali. O Guia falou também que quando a maré está alta, como agora, e você quer fazer as suas orações, você faz a oração aqui do outro lado. Olha gente, eu estou aqui no lugar sagrado, estou solteira, mas não quero ficar solteira para sempre, então não vou encostar em nada, vai que essa maldição me pega. A gente veio almoçar e olha a vista do restaurante. Uau! A gente está saindo aqui do templo, bastante vanjigando. Tem as oferendas aqui no chão. A gente está indo lá para o lado da serpente, vamos ver. Não vou encostar em nada. A gente pensa no lugar quente, 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 quente. Não sei como é que a Julia Roberts consegue ficar linda no calor desse, não sei mesmo. Eu estou tentando. Jesus, você gosta de sentir? Eu não sei, nunca. Mesmo se você pagar, não. Se você pagar para eu fazer isso, eu não vou fazer isso. Se você pagar para eu fazer isso? Sim. Gente, olha. Ele colocando a cobra de volta no... Ela vai sozinha. A cobra vai sozinha para o balai. Olha o rabo dela. Jesus amado. O tamanho dessa cobra? A gente tem outra visão do templo. Aqui a gente tem outra visão do templo. Gente, olha que lindo. Lindo, lindo. Gente, olha que lindo. Lindo, lindo. Gente, esse templo aqui... Se você está... Se você está menstruada, você não pode entrar. Se você é mulher, claro. Se você está menstruada, você não pode entrar aqui. Tem a ver com limpeza, pureza. Então eu estou... Estou permitida de entrar. É aquele que a gente viu lá de cima. Então aqui embaixo é aquele arco de pedra. Ah, gente. Esse foi o passeio aqui no Tanalot. Eu adorei. Achei legal. Achei bonito. E está calor. E está quente. Mas é isso aí, gente. Sebali, Indonésia. Tchau, tchau. Até a próxima.